Faltam só quatro dias para o carnaval e tá chegando o Band Folia com uma programação toda especial. Everton Ramos, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Conta pra gente, meu amigo. Tudo bem, Bárbara? Boa tarde. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Acontece. É um prazer. Já tô preparado, você viu? Adorei a customização. Com estrelinhas no rosto, glitter. A gente tá bastante empolgado, a Band tá preparando um carnaval, uma grande cobertura, que já começa na próxima sexta-feira. Inclusive, a gente preparou um telão pra mostrar pro pessoal que tá acompanhando o Acontece, o que que muda, viu? Entre sexta-feira, dia 17 e na próxima terça-feira, o Band Cidade vai ser apresentado direto de amparo, no mesmo horário, viu? Às 10 pra 7 da noite, por Walter Sena e Bárbara Guimarães. Por causa disso, inclusive, o Acontece nesses dias de carnaval. Vai ser apresentado pelo Gustavo Gimenez. E às 11 e meia da noite, também direto de amparo, tem o Band Folia, com Lari Lopes e Milena Barros. O carnaval em amparo, inclusive, vai ter diversos shows também, desfiles de blocos de samba, também matinê pra criançada, vão ser diversos eventos. E um palco foi montado no Centro Esportivo do Trabalhador, diversas atrações por lá, tem shows da banda Arte Popular, tem também a banda da escola de samba Rosas de Ouro. E já no primeiro dia do evento, às 10 da noite, tem um show do Grupo de Pagode só pra contrariar. Muitos eventos, tudo gratuito. Claro, a Prefeitura só pede pra que o carnaval seja solidário, então, pra que as famílias levem um quilo de alimentos não perecíveis. E Bárbara, pra destacar, viu, a gente vai estar em amparo, a equipe toda por lá, mas também teremos equipe em outras cidades da região. Vai ser uma grande cobertura. E tu, Louveira, Bragança, Paulista, nesse que é o Band Folia, o maior carnaval do Brasil. Perfeito! E você também vai estar comigo em amparo, toca aqui então. Obrigada por trazer essas informações pra gente.